Quero já aqui parabenizar toda a equipe da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo em nome do Chalito, o Eder, que é o gerente da cultura e que foram atrás, foram até o governo do estado foi disponibilizado já um valor através dessa lei e fizemos essa reunião para convidar toda a nossa população que tem interesse para vir participar eu acho que é importante, a gente precisa movimentar a cultura os eventos culturais do nosso município e claro, sempre contando com a contribuição de toda a população de todos os cantores, os artesões, enfim todos que se interessam pela cultura e nós como gestores temos que apoiar e é isso que fazemos, apoiamos e incentivamos para que isso seja a primeira ação de muitas que poderão vir aí